A CIF lança hoje o Pacto Floripa. O que é isso? É uma estratégia para conseguir ajudar a cidade a se recuperar dos impactos do Covid-19. Hoje, pela manhã, a Associação Comercial e Industrial de Floripa apresentou como vai ser esse plano de respostas. O plano de respostas e retomada apresentado pela CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, mostrou que áreas como saúde, educação, tecnologia, negócios e turismo foram afetadas intensamente pela Covid-19. É um projeto, o Pacto Floripa, justamente o nome dele se desenvolve em torno dessa ideia de união, de integração dos diversos atores. E o nosso olhar para melhorar a cidade, ele parte então desse momento conjuntural, mas também para superar problemas que nós já tínhamos antes, problemas estruturais que nós queremos ver resolvidos para a nossa cidade evoluir e crescer como um todo, ter uma vida melhor para todos os nossos cidadãos. Foram meses de trabalho com o envolvimento de quase 70 pessoas que resultaram em quatro objetivos estratégicos, com 38 propostas estruturadas. Nós trabalhamos como um grande apoiador institucional, então a nossa participação do SEBRAE, ela não é financeira no programa, mas ela é de pura inteligência, além dos nossos técnicos e profissionais que trabalham com muito conhecimento, muita informação, muita estratégia e principalmente experiência para ajudar as empresas na retomada da economia em si. O mundo digital, ele passou a ser um fator diferencial daqui para frente, maior do que já era até aqui. E Florianópolis tem o privilégio de ter um grande número de empresas, um setor forte e conectado com o Brasil e com o restante do mundo, de tal forma que nós podemos usar esse diferencial competitivo para ajudar todos os setores a recuperarem as suas atividades. E o nosso propósito é transformar a sociedade para um desenvolvimento sustentável das organizações e, naturalmente, das pessoas. Então, este propósito faz uma conexão absolutamente direta com os grandes objetivos estratégicos do Pacto Floripa. Na prática, o Pacto Floripa aponta estratégias para o desenvolvimento da Grande Florianópolis, recuperação das empresas para voltar a movimentar a economia local e aperfeiçoar as vocações da cidade. Outra proposta importantíssima, a gente endereçou como nome de kit de sobrevivência. O kit de sobrevivência, ele é um kit de gestão para que a gente consiga disseminar dentro do setor produtivo, dos setores produtivos e dentro daqueles mais impactados, como turismo, como educação, como saúde e bem viver, para que eles aprendam o quê? Aprendam a definir meta, fazer gestão orçamentária, fazer gestão de despesa, fazer gestão da experiência do cliente, fazer a incorporação de tecnologia, tudo isso para que ele tenha, eu vou chamar de uma cartilha, para que eles possam sair para uma resposta, para que eles possam sair para uma retomada mais segura. É um desafio grande, já que a pandemia mexeu de forma diferente, com empresas, pessoas e cidades como um todo. Mas tirar o Pacto Floripa do papel vai ajudar a projetar não só uma realidade diferente nos próximos meses, como também no futuro. Esse é o nosso fim, a Visão 2030, que é Florianópolis, será uma referência em turismo criativo, tecnologia e saúde e bem viver. Será um polo tecnológico e de economia criativa. Será reconhecido como uma cidade inteligente, saudável e sustentável.